Nossa, gostei muito dessa Nossa, gostei muito A dele Ai, é lindo demais, garoto Ai, cachorrada demais Vamos vigorar, agora eu vou vigorar demais Eu já amo a vigor Meu Deus, você tá lindo Cheguei aqui na Globo Olha quem tá fazendo admissional Brasil Olha, gente, agora sim, viu Depois ele tá admissional, em nome de Jesus, não me demite mais Agora você é nosso, Gil Ai, adoro Vai ficar aqui tipo o Cid Moreira, até os 90, velho Ai, eu sou de vocês Nós somos nossos, porque a gente é da Globo A gente não tem um time agora, Gil Demais Já fez o exame? Já fiz tudo Tá aprovado, Gil? É só assim, momento histórico Agora sim Porque se não passar no admissional, vai pra gente TV, irmão Agora, assinatura do colaborador Ai, Brasil Ai, Brasil Gromelio histórico Demais, sou seu fã, mano Olha aí, Gromelio Agora eu estou da Globo, gente Sabe que ontem, inclusive, se você quiser assistir no Globo Play A gente mostrou a matéria do título São Paulo e Palmeiras E a família Depois que acabou o jogo Eles lançaram Tchaqui, 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 tchaqui Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite, boa noite Boa noite, Josão 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 Boa noite, Josão